Ouviremos agora as intervenções das Forças Partidárias, ouvindo o Dr. António Araújo, a representação do Partido Social Democrata. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Presidentes da Junta e demais autarcas, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes dos Partidos Políticos e outras instituições do Conselho, Minhas Senhoras e Meus Senhores, O dia inicial inteiro e limpo. Palavras de Sofia de Melbrainer que já foram aqui citadas. Hoje não há que fazer um discurso político ou partidário, mas sim um discurso de esperança. Hoje estamos a comemorar o 40º aniversário de um dia que ficará indelevelmente marcado na história de Portugal e na memória dos portugueses. Que antes dele, estava maniatado por um regime caduco, que sacrificou, em nome de uma ideia ultrapassada e bafienta, um conjunto de valores que devem sustentar as nossas convicções mais profundas. Celebramos aqueles que, por nós todos e em nosso nome, nos conquistaram a liberdade, aos quais, neste momento e antes de mais, importa expressar a nossa gratidão e prestar a nossa homenagem. Prestamos a nossa homenagem, pois, a todos quantos, no dia 25 de Abril de 1974, arriscaram a vida para restituírem a liberdade e a democracia a Portugal e aos portugueses. Devemos prestar homenagem a todos, sem nenhuma discriminação de passado ou futuro. A Revolução teve dias melhores e dias piores. Mas os que a interpretaram, quiseram e souberam cumprir a promessa feita. Foram depositários da soberania do povo, entregaram-na a este e aos seus representantes. Oxelá, saibamos todos nós cumprir a responsabilidade, bem mais fácil, em que ficámos investidos. Lembramos igualmente todos aqueles que, por dias longos e difíceis, combatendo a ditadura, prepararam e tornaram possível o 25 de Abril. E homenageamos ainda os que se empenharam em cumprir a promessa que o 25 de Abril representou e representa. Não devemos graduar méritos, mas antes reconhecer a objetividade da história e honrar aqueles que a fizeram. Apesar disso, devemos honrar especialmente um homem, que representou, em meu entender, o verdadeiro espírito de Abril, de liberdade, solidariedade e altruísmo, o capitão Salguer Maia. Foi um dos maiores obreiros da nossa liberdade, mas remeteu-se depois ao seu canto e à sua vida, longe dos holofotes e dos cargos, recusando honras e homenagens. Faleceu cedo, ainda nem sequer que lhe atingiu 50 anos, mas ficou o mito. Nestes casos, o mito é o maior aliado destas pessoas extraordinárias. Não nos deixa esquecê-las. E nós não podemos nem devemos esquecê-las. O 25 de Abril deixou-nos um legado que ninguém é depositário em particular. Um legado de liberdade, de tolerância, de esperança. Um legado de liberdade que é hoje tão familiar e já quase dele nos não a percebemos. Mas a história prova que a liberdade se perde facilmente, se não alimentarmos e cultivarmos em todos os setores da nossa vida. Por isso, esta data deve constituir para cada um de nós um motivo de reflexão sobre a noção e o sentido da liberdade que temos no presente e exigimos para o futuro. A liberdade não se pode alterar segundo as circunstâncias nem oscilar segundo os momentos. Todos temos de zelar de forma contínua pelo seu sentido. Aos políticos exige-se o exemplo de sentido cívico, devoção à causa pública e a quem o representa. Aos cidadãos, o exercício das suas liberdades, mas com responsabilidade. A todos, o esforço, ânimo e perseverança para construir uma sociedade mais justa, mais desenvolvida e mais solidária. Defendamos, pois, a liberdade. Até porque a liberdade deve ser sempre o princípio e o fim. Tal como a democracia, a liberdade começa e acaba em nós. Pelo que só a nós compete defendê-la e preservá-la. Um legado ainda de tolerância. Tolerância difícil, conquistada e, por isso, mais valiosa. Mas também a tolerância se degrada facilmente. Na arrogância, na distinção entre bons e maus, no ódio, na calúnia, no favorecimento, na perseguição ou na discriminação. Preservemos, pois, a tolerância. Um legado ainda de esperança, que, independentemente de atravessarmos dias de ânimo ou desencanto, constitui a própria condição da nossa sobrevivência coletiva. Exige que defendamos a nossa identidade com atenção constante, empenhamento diário e, por que não dizê-lo, com amor à nossa pátria. Que requer que não esqueçamos que, por trás dos números, estão portugueses prósperos ou com fome, saudáveis ou doentes, felizes ou amargurados. Que exige que saibamos que cada português desempregado, cada doente sem existência, cada criança sem estudo, cada homem ou mulher com fome, cada jovem sem futuro, cada injustiça cometida ou aceite, é um fracasso coletivo. Mas a esperança também exige que evitemos cometer os erros do passado, que levaram a que, em 40 anos, já tivéssemos atirado o país para a bancarrota por três vezes. Caso persistamos nestes erros, dificilmente conseguiremos realizar integralmente a esperança. A esperança é o futuro de todos e cada um de nós, mas o seu cerno reside sobretudo nos jovens. Mas jovem significa futuro. O maior protagonista de 25 de Abril tinha apenas 29 anos. Por isso, esta foi também uma revolução dos jovens para os jovens, que imaginava um mundo mais aberto que as paredes e grados em que o país vivia encerrado, de pau-prado, minado pelo caciquismo, pela ignorância e pelo analfabetismo. Assim, esta comemoração deve servir também para envolver os mais jovens nos ideais de Abril, até porque, de Abril pouco mais conhecem do que aquilo que se lhes apresenta nos livros de história e em alguns fragmentos de imagens televisivas. vivemos tempos difíceis, de pobreza, angústias, incertezas e medos, mas as dificuldades também trazem novas oportunidades e desafios. E já se despetivam alguns sinais positivos que nos devem levar a renovar a esperança e a acreditar no futuro. Por isso, o tempo atual não pode ser gasto em balanços e na procura de culpados, mas sim na ação, na construção e na procura de soluções, sem se perderem os ideais que nasceram com Abril. Ao fim e ao cabo, o que verdadeiramente importa é renovar a aposta no homem e no futuro, nas virtualizadas do regime democrático e na inesgotável capacidade do nosso povo. Uma das principais conquistas de Abril foi o poder local, como instrumento de proximidade na resolução efetiva dos problemas e anseios da população. No nosso âmbito, verificou-se recentemente uma mudança no cenário político. Essa mudança é também um sinal de esperança, até porque o progresso não se faça sem a mudança. De todo modo, independentemente das diferenças e divergências normais, é crucial que este dia, e o que ele representa, sirva para potenciar a obtenção de consenso são o ponto-chave para o desenvolvimento da nossa terra. Este dia deve, pois, servir de modo para que todas as forças políticas e instituições da nossa terra, irmanadas dos ideais de Abril, lutem por um Conselho melhor, mais forte e mais solidário. Pelos verdadeiros homens de Abril, com eles, com todos os portugueses e com todos os amarantinos, vamos continuar a realizar Abril para cumprir Portugal e para cumprir Amarante. Cumprir verdadeiramente o 25 de Abril significa gostar mais do nosso país e da nossa terra. E gostar mais de Portugal e gostar mais de Amarante não é ser de esquerda ou de direita, nem de Abril, nem de Setembro, nem de Março, nem de Novembro. É ser português e ser amarantino. Vivemos há 40 anos em democracia e liberdade. Isto já ninguém nos tira. Por isso, em nome do Partido Social Democrata, manifesto o meu mais profundo agradecimento a todos os que tornaram possível essa vivência livre e democrática. Citando, neste dia especial, as palavras de uma pessoa também especial, Francisco Sá Carneiro. Hoje vivemos na sequência de uma revolução conseguida sem sangue que nos abriu os caminhos de liberdade. Viva o 25 de Abril, viva Amarante e viva Portugal! Aplausos